Tag de volta e galera vamos falar agora sobre o jogo que acabou de terminar 0x0 Grêmio e Fortaleza vamos falar o que que aconteceu neste jogo e quais são aí meus pontos sobre esta terrível eu ia falar derrota né, porque pra mim foi como se fosse uma derrota, foi um empate com gosto de derrota esse vídeo não vai ter edição, esse vídeo eu vou simplesmente falar aqui pra vocês e seguinte, cheguei agora da Arena agora é 7h25 mais ou menos o horário que eu tô gravando esse vídeo e gurizada, sério, na moral, na moral que joguinho ridículo, o Grêmio ainda conseguiu ter algumas várias oportunidades mas a volta aí do PP foi um cara, pra mim foi o ponto chave desta partida e a melhor né, a melhor notícia de hoje porque o PP mudou o Grêmio, o Grêmio conseguiu chegar muito mais vezes na área o PP ajudou muito no time, pra mim foi o melhor da partida né, por parte do Grêmio porém chegava lá na frente e o que que acontecia? nada nada, o Grêmio não conseguia finalizar, o Grêmio não conseguia fazer troca de passes certeiros ali na frente ou a defesa dos caras pegava a bola, ou o Grêmio não conseguia tocar, cruzar e na hora de finalizar não eram efetivos, quando finalizavam parecia que estavam com medo, eu vi o Vina, o Vina teve um momento um dos momentos né, mas o que mais me marcou foi que a bola tava chegando nele ele tava a alguns passos de um jogador do Fortaleza e a bola tava vindo nele, e ele ficou esperando, ele simplesmente parou e ficou esperando a bola chegar o cara do Fortaleza ele tava a alguns passos também, era tipo assim tinha o jogador do Fortaleza e o Vina e os dois estavam a caminho da bola o cara do Fortaleza, obviamente, foi atrás da bola e pegou só que o Vina estava mais próximo e o Vina simplesmente tava esperando a bola chegar nele como se o cara do Fortaleza não fosse pegar e ficou ali paradinho, então cara, são coisinhas, são detalhes que algumas pessoas às vezes não enxergam mas que fazem falta, cara, que fazem total a diferença é num lance desses que pode pintar o gol, pode ser uma jogada criada só que os jogadores não estão criando muita coisa uma coisa que eu não tô entendendo, o Soares não tá ficando tanto dentro da área eu vejo bastante revezamento ali com o Bitelo, o Bitelo vai pra centroavante e o Soares fica mais como ponta, e um ponta bem deslocado eu não entendo o porquê que tá acontecendo isso, se foi um pedido do Renato uma orientação aí do Renato, ou se o Soares tá fazendo isso porque não tem um ponta que faça o trabalho de ponta, no caso, né? porque o Soares tem que ir atrás da bola, o Soares tem que tocar o Soares tem que comandar o time, o Soares tem que fazer tudo e cara, o Soares não é, mas o Soares lá de 2010, 2015 principalmente, 2015, né? não é o Soares de 2015 porra, porra, irmão, 2015 pra cá já são oito anos já são oito anos o Soares é um jogador mais velho o Soares não é, mas aquele jogador de pique jogador que vai tocar a bola pra ele sai correndo, driblando e entrando com a bola e tudo, não a bola tem que chegar no Soares mas pra bola chegar no Soares ou pelo menos pra fazer uma tabela com o mesmo tem que ter um jogador de qualidade do lado dele um ponta, um segundo atacante com a volta do PP já deu uma melhora pelo menos tem um cara do meio de campo consegue organizar o meio pra bola chegar no ataque só que chega no ataque o nosso maior problema é o quê? não se cria e não se finaliza do jeito certo não tá acontecendo não estamos sendo efetivos esse é o grande problema e cara temos aí Cruzeiro na Copa do Brasil Grenal no Brasileirão dois jogos importantíssimos a gente não foi bem contra o Fortaleza não estou desmerecendo o Fortaleza o Fortaleza é um time que tá surpreendendo muitos mas cara Cruzeiro na Copa do Brasil que é na nossa casa na Arena e Grenal também na Arena a gente não pode vacilar nesses dois jogos perdeu pro Cruzeiro aqui cara praticamente decretou a eliminação é muito difícil virar lá no Mineirão e o Grenal a gente sabe que Grenal é assim cara o Grêmio pode estar voando o Grêmio pode estar mal e o Inter é a mesma coisa Grenal não vai não vai não vai nunca nunca é um é um jogo escrito ah o Grêmio tá melhor pô o Grêmio vai vencer o Inter tá melhor o Inter vai não Grenal cara é como se tivesse zerado tudo o que aconteceu no ano chegou ali as duas chegam as duas equipes cara é enfrentamento só que a gente tem que ficar com o pezinho atrás porque o nosso elenco cara é bom tá só que a gente precisa ter gente lá na frente pra concluir pra criar pra ser efetivo e isso aí é o nosso maior problema o que que adianta a gente ter um elenco com o Soares lá no ataque a bola não chegar nele não adianta nada e nossa defesa não está das melhores né gurizada convenhamos o Grano tá mano tá dando pro gasto mas não é um goleiro que te precisa não é goleiro pro Grêmio desculpa mas o Grano gurizada não passa segurança o que que vai acontecer nos próximos meses até julho até abrir a janela são dois meses gurizada dois meses até julho e aí e aí dois meses até julho a gente vai conseguir manter uma boa campanha até julho até chegar reforços e esses reforços que vão vir será que vão servir o Michael não tá certo gurizada tem muita gente mano hoje eu perguntei pra algumas pessoas na arena e alguns falaram ah mas e o Michael vai vir né cara não não tá certo pessoas que trabalhavam que trabalham no Grêmio hoje me perguntaram tá mas e aí o Michael tá certo né e eu falei cara não não tem nada certo eu falei pro cara e ele falou não tá brincando não não tô brincando sério não tá certo irmão tem gente que tá na cabeça que o Michael já é do Grêmio e mesmo se o Michael for do Grêmio cara não é uma certeza de que ele vai jogar muito bem aqui a gente tem que botar na cabeça que é um jogador pô tem habilidade beleza teve o seu momento no Flamengo foi pro Al-Rilau beleza e aqui no Grêmio vai se dar bem? então cara a gente tem que ver o que que vai ser melhor pro Grêmio tá e se o Michael vir a gente vai ter que trazer a gente vai ter dinheiro pra trazer mas quantos reforços? vale mais a pena trazer quatro? ou vale a pena a gente ficar com apenas o Michael que o Michael vai resolver nossos problemas? eu acho que a gente precisa de zagueiro eu acho que a gente precisa de lateral esquerdo eu acho que a gente precisa de centroavante precisamos de ponta não é só um ponta dois pontas então será que vale a pena ter só o Michael? que o valor do Michael é alto é caríssimo e aí será? mas enfim esse jogo de hoje foi um jogo lastimável pra mim né cara pô 0x0 o Grêmio por mais que tenha tido diversas oportunidades nenhuma foi tão clara de gol assim não foi nossa cara como é que a gente errou não na verdade teve uma pra não falar nenhuma teve a que o o goleiro deu um rebote e a bola bateu no Bitero o Bitero se atrapalhou e acabou não fazendo tava só ele o goleiro mas enfim uma única oportunidade que foi por uma falha ali do goleiro do Fortaleza mas e aí a gente não vai mais criar jogadas tabelar cruzamento pra área que cara isso aí temos o Soares simplesmente o Soares e a gente não consegue colocar bola nele mano a gente não consegue botar a bola no Soares seja por baixo seja por cima então cruzada a gente precisa de jogadores pra apoiar o Soares não adianta a gente falar e te botar nome na camisa e sair por aí ah tem o Soares no meu time cara o Soares não joga sozinho o Soares nunca jogou sozinho nunca jogou sozinho precisa ter apoio e é isso deixa o teu like te inscreve no canal comenta a tua opinião eu quero ouvir a torcida então comenta bastante aí que a gente vai ler tudo aqui e eu troco uma ideia com vocês beleza tamo junto até o próximo vídeo valeu falou e fui